Sr. Presidente Francisco Alves, muito obrigado por esta entrevista. Não sei se tenho consciência, mas deve ser caso único no país, um autárquico que recebe de presente uma Câmara Municipal. Como é que tem sido gerida esta realidade? Eu é que agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade que me dá para falar convosco e com os leitores e com os ouvintes da vossa televisão e do vosso jornal. E, portanto, eu quero agradecer esse facto. Bom, lembra-se bem do presente que eu recebi no dia, salvo erro, 6 de março de 2015, que, de facto, eu disse que não era um presente envenenado, era antes um presente inesperado. Eu lembro muito bem dessa frase. E foi, e foi um presente inesperado, que me caiu nos braços, embora eu já estivesse na Câmara, já estivesse também a trabalhar juntamente com o Dr. China Pereira, mas, de facto, tive que assumir as rédeas da Câmara Municipal e vi isso com bons olhos e até com alguma satisfação e orgulho estar à frente da Câmara Municipal. E até agora tem correspondido àquilo que perspectivava? Eu julgo que sim que tenho correspondido, mas a avaliação não será feita por mim, será feita antes pelos leitores. Foi feita em 2017, em que ganhamos com maioria. Foi feita em 2021 também, não ganhando com maioria, mas tendo uma vitória robusta. E, portanto, acho que o balanço é extremamente positivo. Ficamos aí em 2021 pela primeira vez, pelo menos no seu mandato, e até julgo que, um bocadinho na governação da Câmara, há uma realidade nova, cabeceiras de bastos geridas pelo PS sem maioria absoluta, sem maioria no Executivo. Como é que tem sido esta gestão sem ser em maioria? Há quem diga que as melhorias às vezes são prejudiciais, para quem as tem, naturalmente. Eu acho e gostaria que a Câmara tivesse maioria, que o Partido Socialista tivesse maioria. Não foi possível porque os cabeceirenses não quiseram. Portanto, há três forças políticas que são equivalentes em termos de dimensão, embora o Partido Socialista tenha ganho a Câmara Municipal. Mas como é que tem gerido? Temos gerido de uma forma dialogante. É assim que tem que ser quando não há maiorias. Portanto, temos dialogado, sobretudo e com mais incidência, com o Movimento Independente por Cabeceiras. São eles que nos têm viabilizado os orçamentos. Temos dialogado, mas não deixa também de fazer o diálogo com o PSD, que é um partido democrático também e que nos tem ajudado também nesta forma de governar a Câmara Municipal. O apoio sucessivo do Movimento Independente por Cabeceiras tem sido expressivo, sobretudo ao nível do plano e orçamento, mas também há a crítica da coligação PSD-CDS, sobretudo do vereador Manoel Teixeira. Também tem dito que, votando contra os planos e orçamentos, apesar da autarquia ser governada em minoria, o PS não dialoga com a oposição. Como é que responde à questão? Não é verdade. Não é verdade. Eu já disse isso várias vezes ao senhor vereador Manoel Teixeira, até porque no último orçamento para o ano corrente, 2024, portanto em dezembro, novembro, dezembro de 2023, grande parte das propostas que foram indicadas por eles foram inscritas no próprio orçamento. Não foi assim no ano anterior, eles não apresentaram qualquer proposta e declararam logo que votariam contra, mas no orçamento para 2024 não foi assim. E nós incluímos no próprio orçamento algumas das propostas. É certo que eles diziam que aquelas propostas eram as que estavam já e que foram aprovadas durante as reuniões da Câmara, o que é certo é que foram apresentadas pelo PSD-CDS-PP com ligação fazer diferente e, portanto, eu acho que não é de todo verdade isso. O movimento independente tem-nos dado esse apoio em termos de aprovação do orçamento. Não há qualquer acordo escrito, eu disse-o logo no início, quando ganhei as eleições, em 2021, mas que naturalmente me têm dado esse apoio e só assim é que nós conseguimos. Têm sido coerentes naquilo que têm dito e naquilo que têm feito e, portanto, assim sendo, dialogando, a gente vai fazendo aquilo que os cabeceirentes esperam de nós. E, portanto, só tenho a crescer também a esse movimento pelo facto de cumprirem aquilo que realmente se propuseram em 2021. A Câmara de Cabeceiras de Bastos tem um orçamento de 22,8 milhões de euros para 2024, se eu vou estar correto, com prioridades para os apoios sociais e, sobretudo, para implementar a estratégia local de habitação. Sim, é um dos focos, de facto, deste mandato é dar primazia à estratégia local de habitação. Aliás, é uma estratégia nacional, portanto, é um desígnio nacional que os municípios têm todos. E a nossa está em bastante fase adiantada, uma vez que o projeto está praticamente aprovado. Já temos o acordo com o Iru, com o Instituto de Reabilitação Urbana. São 36 as famílias? São cerca de 36 famílias. Vamos construir um fogo com 10 apartamentos com tipologia T11, salvo erro, que são as indicadas e aquelas que são necessárias. E vamos também, além de... Já está em fase de construção, não é? Não, ainda não está em fase de construção, está em fase de projeto. Qual é a perspectiva? A perspectiva é que o projeto a breve prazo seja apresentado, para ser validado, e depois pôr em concurso, naturalmente, durante ainda este ano. É esse o nosso desígnio. Onde é que vai? Mas além desse, deixe-me só dizer isso, além desses fogos, desses 10 fogos, estamos também a fazer uma avaliação para também, através das habitações, escolas, essencialmente escolas que estejam abandonadas e que não estejam a ser utilizadas, quer pela Câmara, quer pelas associações a quem foram protocoladas, também que sejam dispostas à disposição das populações, dos lugares onde as escolas estão inseridas. Isto é, nas aldeias, para que as pessoas que tenham necessidades não tenham que descer para a vila, para habitar aqui na vila, mas sim, continuam a habitar nos seus lugares, nas suas freguesias. Mas a ideia é transformar esses edifícios escolares em habitação, ou é um espaço mais multifuncional, cá albergue, digamos? Não, a ideia é essa exatamente que referiu, é transformar essas escolas que estejam desabitadas e que não tenham utilização, transformá-las em habitações para essas famílias mais necessitadas e que tenham necessidades de habitação. E onde é que vai nascer, digamos, a estrutura principal de resposta a esta estratégia local de habitação? Quando? Quando, quando e onde? Onde, em várias freguesias. Isto foi articulado com todos os presentes de junta, que nos avaliaram as necessidades, juntamente com a Câmara Municipal e com os técnicos de ação social e com os outros técnicos da Câmara Municipal, e onde elas existam, as necessidades vão ser comatadas com essa possibilidade. E também há outra possibilidade que é a Câmara adquirir algumas habitações, onde não hajam escolas, onde não hajam esses edifícios que estejam desabitados, adquirir algumas habitações que estejam desocupadas e cujos proprietários queiram também pô-las à venda para nós adquirirmos. Isto é tudo com participado a 100% de fundos PRR, como sabem. E, além disso, também colaboramos com os próprios proprietários que queiram recuperar as suas casas e que sejam proprietários de casas que estejam desabitadas, que estejam em estado avançado de degradação, que também possam habitar e nós também damos apoio nesse sentido. Estamos ainda a identificar, elas estão identificadas, estamos a trabalhar nesses processos, nesses projetos, para que no mais curto espaço de tempo elas possam avançar. Mas este ano pode ser visível alguma obra no terreno? Ainda não, ainda não. Ainda não são visíveis ainda as obras, uma vez que estamos ainda em fase de identificação das próprias necessidades, embora elas estejam já praticamente identificadas, mas queremos também começar, e estão os técnicos a trabalhar nesse sentido. Ok. Há também aqui, são identificados, na estatal, 48 agregados têm necessidades de apoio à reabilitação das casas. Há algum apoio para esta reabilitação também? Exatamente, é essa situação que eu estava a referir. Portanto, há apoio, apoio a nível do PRR, as candidaturas têm que ser apresentadas pelos próprios proprietários, mas a Câmara já reuniu com alguns deles, já reuniu, fez também uma reunião com os próprios projetistas que existem aqui no Conselho, para que as pessoas possam recorrer com todos, aqueles que entenderam aderir, e fizemos uma reunião com eles, para que as pessoas possam vir à Câmara Municipal e nós possamos encaminhá-los para esses projetistas, sem qualquer encargo, encargo não, o encargo terão, naturalmente, mas isso será tudo compartilhado pelo PRR. Mas quero dizer que não temos qualquer preferência por um ou por outro, as pessoas escolhem aqueles dentro do grupo que aderiu, para que as pessoas possam, porque muitas vezes essas pessoas que vivem nas aldeias, que vivem nas montanhas, nas aldeias mais montanhosas, não têm, às vezes, conhecimento de quem é que os pode ajudar nesse sentido. Portanto, vamos ver se há também essa aderência a essas situações para que se possam resolver essa situação. Isso ilustra também bem, digamos, um pouco da realidade do Conselho, sendo que a Câmara tem vindo a canalizar cerca de 1,5, 2 milhões de euros do orçamento anual para apoiar as famílias em bolsas de estudo, a ação social escolar, natalidade, vem apostando também na manutenção das taxas mínimas sobre impostos com o mesmo objetivo, sobretudo de ajudar as famílias, e o mesmo acontecendo com as tarifas de água, saneamento e resíduos. Este é um espelho de um Conselho que tem uma elevada fatura social? Sim. Reparo que o nosso Conselho, pelo sexto ano consecutivo, foi considerado um Conselho familiarmente responsável. Isto tem a ver com as medidas que são implementadas, que já estão implementadas no terreno e outras que poderão vir a ser. Portanto, pelo sexto ano consecutivo, conseguimos esse galardão. Além desse galardão de Conselho familiarmente responsável, este ano, pela primeira vez, também conseguimos o galardão de autarquia solidária. Isto tem a ver com essas medidas que referiu e muitas outras. Nós, nos impostos, temos as taxas mínimas. O IRS tem uma taxa de 2%, apenas. Do resto, o IMI, que é o Imposto Municipal sobre Imóveis, as taxas mínimas permitidas. A derrama é zero, independentemente do volume de negócios. E todas as outras taxas que a Câmara é responsável pela cobrança, estas não somos nós responsáveis, mas aqueles que eu acabei de referir, mas aquelas taxas que nós somos, quero dizer, a água, resíduos sólidos, isso tudo, todas as famílias numerosas, que são consideradas aquelas famílias que têm mais de 3 ou mais dependentes, todas elas têm redução nessas faturas da água, dos resíduos sólidos, dos resíduos urbanos. Portanto, essas medidas é, de facto, um encargo para o município, mas eu considero que é um encargo perfeitamente suportado, uma vez que é dirigido para as famílias que mais necessitam. Além das bolsas de estudo, dos incentivos à natalidade, nós vamos mudar o regulamento agora do incentivo à natalidade, porque nós atribuíamos 500 euros por cada dependente, e agora estamos a mudar para que haja uma diferenciação entre o primeiro, o segundo e o terceiro dependente. Portanto, tudo isso vai ao encontro da necessidade das famílias. Nós somos uma autarquia familiarmente responsável das mais responsáveis que existem aqui no norte do país, porque nós, quando vamos receber o galardão, vimos bem quais são as medidas que são aplicadas e aquelas que são direcionadas para as autarquias, e nós temos-las todas. E, portanto, nós temos esse galardão há seis anos, mas podíamos lutar há muitos mais anos, porque estas medidas não são aplicadas apenas no meu mandato, já vem de mandatos anteriores. Esta fatura elevada, porventura, não penaliza outro tipo de investimentos? Não, eu acho que não. Eu acho que isto não é um desinvestimento, é um investimento nas famílias, para que as pessoas possam fazer face aos custos de vida que têm vindo a degradar-se naturalmente, e quem mais sofre são aquelas que menos rendimentos têm. Portanto, nós temos essa função social de olhar pelas pessoas, pelos mais necessitados. Em 2023, a gestão municipal que lidera anunciou também a intenção de realizar várias obras e iniciativas, com a entrada em pleno funcionamento do Balcão da Inclusão, a criação do programa Cabeceiras Inclusiva, e também lançou pela primeira vez a celebração do Dia Internacional dos Migrantes. E esta é uma realidade nova que o Conselho acho que já aportou também. Qual é a realidade dos cidadãos estrangeiros das várias nacionalidades no Conselho de Cabeceiras de Bastos? Naturalmente que esta realidade é transversal a muitos conselhos até ao país. Portanto, nós temos uma franja muito grande de cidadãos que vieram da Índia e dos países ali perto, Bangladesh, que estão mais ou menos integrados. Nós há bem pouco tempo fizemos uma reunião onde estavam cerca de 14 nacionalidades, fui aqui neste edifício, na Casa do Tempo, onde eles mostraram um bocadinho daquilo que é a cultura deles, em termos gastronómicos, em termos culturais. Portanto, foi muito interessante. Eu, por acaso, tive conhecimento, mas nesse dia não estive cá, mas foi-me um reportado que as pessoas ficaram muito satisfeitas, e nós tentamos acolhê-los com dignamente. E temos também a divisão da Câmara, a DAGA, a Divisão Geral da Administração, que está atenta também a estes factos. Temos duas funcionárias permanentemente em contacto com essas pessoas, saber se elas estão integradas na comunidade, se têm habitação digna, se têm trabalho. É certo que há alguns problemas aqui. Qual é a radiografia desse estado de coisas na tal forma? Sim, é aceitável. Nem tudo é perfeito, naturalmente. Há alguns agregados que estão, se calhar, um bocadinho, como é que eu ia dizer, embora estejam integrados na sociedade, mas, por vezes, temos ali um ou outro agregado num apartamento que está sobrelotado, mas isto faz parte da cultura deles. Eu sei que na Índia, por exemplo, que vivem, é normal viver sete, oito, nove, dez pessoas num apartamento. E, portanto, isso para nós parece-nos estranho, mas para eles não é. E, portanto, nós temos feito algumas visitas, quando solicitadas pela Segurança Social ou pela própria GNR, os serviços da Câmara da Associação Social prontamente se colocam no terreno para verificar, de facto, e normalmente quando há crianças nós temos mais cuidado com isso. E, portanto, ajudamos as crianças. Ainda hoje houve uma criança que nasceu há poucos dias no Hospital de Guimarães e que não tinha sequer fraldas, indiana, não tinha fraldas, não tinha nada. Eu, como presidente da CPCJ, também sou o presidente da CPCJ, da Comissão de Proteção de Menores, imediatamente nos pusemos no terreno, comuniquei com o serviço da CPCJ e fomos adquirir os bens essenciais para os primeiros dias de uma criança, também por conselho do próprio hospital, que detectou o facto que ela não tinha esses bens de primeira necessidade. E, portanto, nós estamos atentos nessa situação. Também há uma franja de cidadãos oriundos do Brasil, mas esses aí já são tratados de uma outra forma, ou são tratados de outra forma, não. Não necessitam de um tratamento tão especializado, uma vez que já estão mais ou menos integrados e a cultura é totalmente diferente. Mas nós estamos muito atentos a essa situação e até outras câmaras e outros cidadãos de outros conselhos procuram-nos aqui no NUSAL, que é o Serviço de Adentimento Único, para lhe tratarem dessas papeladas, do título de residência e essas coisas todas. E, portanto, agora, não é perfeito, claro que não é, mas atentos estamos e temos feito um bom trabalho nesse sentido. É expressiva já a comunidade? Sim, nas duas centenas. Só o indiano já há cerca de duas centenas. E, portanto, já é uma expressão já bastante significativa nesse ponto. Mas a maior parte deles estão a trabalhar e nós procuramos saber onde eles estão a trabalhar, contatamos com os empresários, sobretudo da Constituição Civil, e eles vão sendo integrados. Mas, naturalmente, temos que continuar atentos e para verificar essas situações todas, porque não queremos que o que se passa nas grandes cidades, por exemplo, não queremos que isso aconteça aqui em Cabeceiras de Lasta. Em 2023 também anunciou a elaboração de estudos para a criação de percursos ribeirinhos e a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico, para o período de 23-30. Como é que estão estes dois processos? O percurso ribeirinhos é uma situação que nós temos, que foi também sinalizada pelo Partido Socialista para o orçamento de 2024, e, portanto, nós estamos a estudar essa fase. Já contatamos empresas que nos estão a fazer essa avaliação. Queremos fazer um percurso, não só o percurso, mas também com um estudo da própria fauna, da própria flora, piscícula, e queremos que isso seja uma mais-valia para nós. Nós somos ricos em percursos ribeirinhos, em cursos de água, e queremos fazer essa ligação dos percursos ribeirinhos até à ecopista do Arco de Baú. É assim que nós pretendemos fazer. A empresa está-nos a fazer isso, uma empresa especializada, ainda não há projeto, está-nos a fazer o estudo, para depois avançarmos com esse projeto. E, portanto, este pode ser um importante cartão de visita turística, ou a somar, digamos, as ofertas turísticas. Sim, é importante. Nós temos que desenvolver... Há também a ideia de instalar estações interpretativas, da organização fauna e flora. Exatamente. Há alguns sítios já mais ou menos identificados ou não? O estudo ainda não está identificado, o estudo ainda não identificou esses locais, mas, precisamente, o que eu estava a dizer anteriormente, que não é apenas um percurso para fazer caminhadas, mas sim também com essa mais-valia dos centros interpretativos, da fauna e da flora, porque nós somos muito ricos naquilo. Nós temos que desenvolver aquilo que temos de melhor. E o que temos de melhor são as paisagens, é a água, além de outras coisas, da gastronomia, como deve calcular, mas é essencial esse desenvolvimento deste percurso ribeirinho. Quando é que perspetiva que isso possa materializar até ao final do mandato? Eu queria, se não estivesse finalizado, pelo menos iniciado até ao final do mandato. E este plano estratégico de desenvolvimento económico? O plano estratégico, qualquer desenvolvimento que nós queiramos fazer, tem que ter sempre um plano estratégico. E esse plano estratégico é importantíssimo para saber para onde é que devemos ir e até onde devemos ir. E, portanto, é outra situação que nós estamos também a trabalhar. Como vê, há várias perspetivas de obra, não física naturalmente, mas que nos ajudam também a desenvolver em termos económicos, turísticos, e é isso que nós temos que fazer no mandato que irá terminar em 2025, como é normal. Mas até 2025, ainda há muito por fazer. Ainda há muito por fazer. Já anunciou a aspiração de instalação do Centro de Formação de Sapadores Bombeiros Florestais na antiga Evelha de Lameiros. A conclusão também da empreitada do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, em Refejos de Basto. São duas obras para inaugurar este ano ou não? Julgo que sim. Sim. O Centro de Recolha Oficial de Animais está praticamente pronto. Falta apenas fazer uma cerca para vedar o terreno. Só falta isso praticamente. Havia ali também uma situação para resolver em termos de PT, de redes. Portanto, está em fase terminal. O edifício em si está pronto. E é para inaugurar este ano ainda e brevemente. Quanto ao Centro de Formação de Bombeiros Sapadores Florestais, também está a obra em curso. Também será para inaugurar este ano. É uma obra que também me apraz muito a registrar, porque é uma necessidade que nós temos, em virtude da mancha florestal que nós temos. Aquilo é um centro de formação onde vão estar em formação permanente. Os bombeiros sapadores, não é uma escola de bombeiros, mas uma escola de bombeiros sapadores, não tem nada a ver com bombeiros voluntários. E, portanto, só há uma no país, na Lousã, só há uma. E, portanto, nós iremos ser a segunda escola de formação. Portanto, irão ter aqui consolas de formação, convívio com camaradas. Será, então, uma estrutura de referência a nível do país? Será uma estrutura de referência, que tem o apoio, naturalmente, do ICNF. E, portanto, ela está em fase adiantada de construção. Portanto, será, naturalmente, com toda a certeza, para inaugurar ainda este ano. E importante para o Conselho? Importante para o Conselho, não só para o Conselho, porque não é apenas para a defesa da floresta de cabeceiras de basto, mas sim para todo o país, todo o norte do país, e, quizá, até do Portugal. Recentemente, anunciou também um objetivo muito ambicioso e exigente de alcançar, digo eu, que é esta meta dos 75% no que toca à reciclagem de vidro até ao próximo ano, já, 2025. De que forma é que pensa conseguir alcançar este ambicioso propósito? Sim, isto foi uma candidatura que nos foi proposta pela cidade de Ponto Verde. E nós temos de estar, aliás, ela é obrigatória, portanto, nós temos de caminhar nesse sentido. É certo que é uma meta muito ambiciosa, eu na altura da apresentação da candidatura referi isso, e a própria empresa que nos está a ajudar também o disse. Nós já arrancamos um bocadinho atrasados, digamos assim. De qualquer maneira, se não conseguirmos os 75%, se conseguirmos 50% já é muito bom. Nós temos aumentado em muito a reciclagem do vidro, do papel e do plástico, em muito. De qualquer maneira, esta é direcionada apenas para o vidro. E é direcionada para quem? Sobretudo para as escolas, os espaços comerciais, restaurantes, a restauração, a alimentação, portanto, será mais direcionada para aí, que é onde há a maior concentração, depois irá estender-se também para os particulares e para as habitações. Mas a meta é ambiciosa, como disse, mas nós temos de ter metas. É um facto que ela se for cumprida, ótimo, mas se não for, portanto, iremos fazer o máximo de esforço para que seja atingido o máximo de porcentagem. Só que, para que as pessoas ganhem mais consciência da importância, qual é a fatura nesta altura da deposição em aterro? O que é que isto significa em termos de redução dessa fatura? Neste momento eu não tenho esses dados, mas é uma fatura, como devemos calcular, pesada. E cada vez ela é maior, porque a reciclagem cada vez é maior, as pessoas cada vez têm mais consciência de que de facto é preciso reciclarmos estes materiais. Portanto, a fatura é pesadíssima, até porque a empresa que faz essa reciclagem é a Resinorte, uma empresa que tem como objetivo o lucro. Nós estamos com alguns problemas, não só nós, mas todos os municípios. Aqui, essencialmente, e falo do Val do Ave, da Cima do Ave, que são oito municípios, estamos com alguns problemas com a Resinorte, porque elas têm aumentado em muito as taxas. E, portanto, nós estamos a ver o que é que se vai passar aqui. Agora que ela tem que continuar, tem que continuar, porque nós não podemos fazer marcha atrás neste tema. Temos que andar para a frente para que os temas e as porcentagens sejam atingidas. E, portanto, iremos fazer todo o esforço, seja ele financeiro, para que as metas sejam atingidas e suportar estes encargos, naturalmente. Outro projeto ainda mais ambicioso, mas igualmente de extrema importância para as terras de baixo, também para a região norte, é o Centro dos Meios Aéreos na pista de Abadim. Em que ponto é que está este projeto de requalificação e valorização desta pista de aeronáutica? É uma obra que vai ficar muito espelhiosa, naturalmente, mas ela neste momento faz... Nós entregamos em passado o mês de dezembro, dia 14 de dezembro mais precisamente, o anteprojeto dessa estrutura. Portanto, estamos a desenvolver o projeto, isso cresce também aqui muito conhecimento em termos de aeronáutica, e, portanto, são projetos complicados, mas nós queremos levar isso a bom porto. Aquela pista de ultraleves, que é assim que ela está classificada, é essencial e tem uma localização estratégica. Não é dito por mim, é dito pelas pessoas que entendem da matéria, nomeadamente pelo senhor presidente da Autoridade de Emergência e Proteção Civil, e pelas pessoas que visitaram a pista, ela é estratégica. Em termos de operacionalidade, é do melhor que há. E, portanto, o governo, eu digo o governo, estava interessado, naturalmente, ou acho que irá continuar, porque o senhor comandante, Duarte da Costa, continuará à frente da estrutura da Emergência e Proteção Civil. Eu estive com ele no passado dia 14 de dezembro, continua interessadíssimo em que a pista avance, e isso será uma mais-valia, não só para Cabeceiras de Basto, e isso aí é que é, de facto, uma situação que nos pode ajudar, é que ela não é só para Cabeceiras de Basto, é para todo o norte do país, uma vez que a situação, além de estratégica, em termos de localização, é também em termos de proximidade com a água. Nós temos aqui quatro ou cinco barragens muito próximas, em cinco minutos, qualquer aeronave levanta e tem água à disposição. E, portanto, para o combate, desde logo, aqui há o Jerez, que é um flagelo todos os anos, e, portanto, será estratégica nesse ponto, não só para o Jerez, mas para todo o norte do país, e apraz muito registar essa obra, e tenho um designio e um sonho de a ver concretizada. Quantos milhões é que estamos a falar para este projeto? Nós estamos a falar, essa obra, naturalmente, que, quando estiver pronta na sua totalidade, poderá andar à volta dos quatro milhões. Nós iremos arrancar, e é esse o nosso desejo, iremos arrancar por fases, naturalmente, porque aquilo implica também a construção do edifício, mas poderá ficar para uma segunda fase. Nesta fase inicial, poderá andar à volta de um milhão e meio, dois milhões, sensivelmente. Para arrancar, claro. O projeto, como lhe disse, está a ser elaborado. Vamos ver, e depois temos que também cativar e captar, melhor dizendo, fundos comunitários para essa área, porque a Cama, por si só, não tem capacidade para fazer essa obra. Portanto, eu julgo que o Governo aqui terá uma palavra muito importante também a dizer, nomeadamente o próximo Ministro da Administração Interna, juntamente com as autoridades que lhe estão adestritas, para que isto leve um arranque e nos ajude também a captar investimento e a captar fundos comunitários para a construção dessa estrutura. Recentemente, os cabeceirantes devem ter aumentado o orgulho. O jogo do pau foi classificado como património cultural e material. A Câmara está agora, julgo, operacionalizar o designado plano de salvaguarda. E também julgo saber que integra um conjunto de ações, entre as quais a finalidade de criação do núcleo museológico do jogo do pau no arco do olho. Quando é que esta nova oferta pode ser realidade? Nós temos duas atividades, duas situações relativamente a esses temas. O jogo do pau foi classificado como património material e antes tinha sido também a rumaria da Senhora de Remédios, importantíssimo também para o Conselho e particularmente para as pessoas do Arco de Bagulho. Eu não me canso de referir, porque, de facto, aliás, a Capela da Senhora de Remédios foi agora declarada santuário. E, portanto, eu fiquei muito satisfeito quando a rumaria da Senhora de Remédios foi inscrita no património material e mais satisfeito fiquei a seguir quando, pela segunda vez, tínhamos uma situação dessas, que era o jogo do pau. O jogo do pau é importante. O jogo do pau é uma atividade que hoje apenas se pratica por desporto. Em tempos idos não era assim. O pau era a defesa dos homens. Aliás, estavam sempre acompanhados do pau, quer na feira de São Miguel, quer para ajudar na condução do gado. E, portanto, as pessoas aproveitavam para praticar um bocadinho o exercício físico, às vezes obrigatório. Hoje é mais para demonstração. E, portanto, também nós somos um Conselho que temos essas duas atividades, o jogo do pau e a rumaria da Senhora de Remédios, inscritas no património material. Portanto, regozijo-me naturalmente por isso. Temos muitas ações a desenvolver ao longo deste ano. O núcleo museológico, nós queremos que ele fique ou na freguesia de Bucos ou na freguesia de Abadim, que são as duas freguesias onde se pratica ainda o jogo do pau. Estamos a ver, ainda a avaliar, em termos de localização, da que ele ficará. E, além disso, o objetivo destas ações, das várias ações que se têm desenvolvido, tem a ver com a defesa e salvaguarda do próprio jogo do pau, junto dos estabelecimentos escolares, junto da comunidade. Portanto, é isso que nós temos que fazer ao longo do ano. Estão previstas várias atividades. O núcleo museológico é um deles, ou o centro interpretativo do jogo do pau é um deles, que ficará instalado numa das freguesias, Abadim ou Bucos. Quando é que avança para o terreno este investimento dos 750 mil euros do bairro comercial digital? A candidatura foi aprovada, foi o mais difícil. Nós temos várias parcerias com a Associação Industrial e Comercial de Cabeceiras de Basto, Cerurico e FAFE, com a Associação Basto Empreende, que é aqui de Cabeceiras de Basto. O protocolo foi assinado. Portanto, temos que avançar para o terreno, estamos a trabalhar nesse sentido. Durante este ano, irá avançar para o terreno, são cerca de 700 mil euros, de grosso modo, para investir no comércio local, isto é, para valorizar e fazer com que as vendas online e presenciais sejam mais efetivas. Portanto, tem tudo a ver com o comércio local. É apenas no concelho, na Vila de Cabeceiras de Basto, está consignado aqui apenas à Vila, porque foi assim, porque não se podia estender para outras, a candidatura era assim. E portanto, também estou muito expectante com essa situação e estou, naturalmente, muito desejoso que ela avance para o terreno. Temos feito algumas reuniões com os técnicos, com a empresa que nos ajudou na candidatura e, portanto, estamos a trabalhar nestas situações, porque isto também carece, muitas vezes, de um pré-agendamento de várias reuniões, de várias situações com a própria empresa para que avance no terreno. Iremos, dentro de algum tempo, dar a conhecer também, através da comunicação social e com a apresentação, dessa própria candidatura. O Arco do Boaúlio vai ter quando uma nova zona empresarial? Essa também é uma boa questão, sim, senhor. É importantíssima para o Arco do Boaúlio e importantíssima para o Conselho. O projeto está a ser desenvolvido e estamos também à procura de captar fundos comunitários também para isso. Já há alguns fundos comunitários, mas ainda não chegam, direcionados para as zonas empresariais, zonas industriais, como nós... Ela é fundamental, quer para a sua localização, junto à autostrada, quer até, por facto, de ser no Arco do Boaúlio. O Arco do Boaúlio sempre teve esta disposição para empreendedorismo, para a indústria, e, portanto, ela não pode ter sido melhor escolhida no Arco do Boaúlio. Muito perto da autostrada, muito perto da via do Tâmaga, que também é um desejo meu, há 30 anos, que está para ser construída. Finalmente, ele agora vai quase terminar no limite do Conselho de Celulico de Basto. Ainda hoje estive a falar com o senhor presidente da Câmara de Celulico sobre isso. Estamos a pensar até em desenvolver mais alguns contactos junto do governo, se tivermos tempo ainda neste ou no próximo, para que isso seja uma realidade, porque, de facto, apenas faltam 6 km para acabar, não porque a outra ainda está na fase de desmatação do próprio... Cerca de 3 km, ficarão a faltar 2,8 km no Conselho de Celulico e depois 3,2 km no Conselho de Cabeceiras de Basto, para que ela termine ali junto ao nó da autostrada. E, portanto, é um designo nosso também, temos mantido vários contactos, só que isto também, de facto, do governo se ter demitido, também não ajudou muito nestas situações. E, portanto, nós temos até... Mas é uma aspiração que esta via liga estes dois conselhos do interior. É importante, é estruturante para a freguesia do Barco de Ulho, para o Conselho de Cabeceiras de Basto, para o de Celulico também, porque Celulico e Mondinho não têm uma ligação à autostrada hoje, e isto dificulta muito o desenvolvimento destes dois conselhos, e naturalmente que eu não posso só importar com o meu conselho, eu tenho que importar com o desenvolvimento também dos outros, porque os outros estando desenvolvidos também o nosso ganha com isso, até porque traz também pessoas para este lado. E aí também eu queria deixar aqui uma ressalva, não tem a ver com a via do Tâmago, mas tem a ver com uma via, não sendo estruturante, importante para o Arco de Ulho, que é a estrada da Barca, que é assim que é conhecida, que vamos pavimentá-la na parte de cerca de dois quilómetros que falta entre o Conselho de Mondinho e o Conselho de Cabeceiras de Basto, que é uma via muito usada, antiga, mas que está em mau estado de conservação, portanto é uma obra prioritária para Cabeceiras de Basto e a começar no início, final da primavera, início do verão, que é quando se pode pavimentar naturalmente esse extrato. Mas, perdão, imagino que não tenha ficado muito satisfeito com o seu governo porque não ouviu o seu pedido para reduzir o custo das portagens, isso penaliza o Conselho ou não? Penaliza com certeza, todas e qualquer portagens no interior penalizam estes territórios. É certo que o governo tem dito que apenas a redução apenas são dirigidas para as executes, de facto esta estrada A7 é uma estrada muito cara. Nós temos o cuidado de fazer o custo por quilómetro aqui há uns anos atrás e era das autostradas mais caras do país. Ora, nós não estamos inseridos no litoral, nem estamos inseridos nas zonas de Lisboa ou do Algarve onde algumas delas irão ser reduzidas. Tenho esperanças que o próximo governo seja ele qual for tenha atenção a estas necessidades do nosso Conselho dos nossos territórios e que as portagens sejam reduzidas que é um fator de facto determinante para as empresas sobretudo para as empresas. Imagino que isto o preocupe o aumento do desemprego em 32,19% no Conselho segundo o valor mais alto no Distrito que preocupações é que lhes deram estes números? Qualquer se houver um desempregado naturalmente que eu enquanto responsável para o município me preocupa naturalmente. É certo que nos últimos meses tem havido alguns problemas nesse sentido com algumas empresas que têm fechado nomeadamente uma de fábrica de fabricação de calçado ali na zona industrial da Arranha e outra também de confecção aqui em Lamejo. Já procuramos saber estamos em contato com o centro de emprego estamos em contato com algumas das pessoas que se têm dirigido à Câmara e tentar resolver algumas situações. Nós não podemos naturalmente como deve calcular não podemos empregar toda a gente que fica desempregada não é essa a disposição da Câmara nem é isso que a Câmara tem que fazer nós o que temos que fazer é tentar captar mais algum investimento para que este espaço seja ocupado por outras empresas. Temos feito alguns contactos nomeadamente para a Arranha para a fábrica de sapatos que fechou na Arranha que já está ali há uns anos cerca de uma dúzia de anos ou talvez mais e estamos a fazer alguns contactos nesse sentido para que seja possível só que há ali alguns problemas também em termos de heranças e de herdeiros e portanto o espaço é deles mas nós estamos atentos a essa situação como estamos atentos a outras situações que possam surgir no Conselho a conjetura naturalmente não é muito favorável neste momento o custo de vida tem aumentado os bens essenciais tem aumentado e tem havido algumas dificuldades e nós o que temos que fazer é procurar encaminhar as pessoas para o centro de emprego nós temos uma divisão que temos onde estão dois funcionários em permanente contacto com essas pessoas que nos procuram e temos tentado arranjar e temos arranjado algumas situações resolvido alguns problemas destas pessoas não os podemos resolver todos ao mesmo tempo como devemos calcular o nosso município também não é um município assim tão rico que possa resolver esses problemas todos não podemos integrá-los todos no quadro da Câmara temos aberto alguns concursos têm concorrido e temos resolvido alguns problemas e é assim que nós temos que trabalhar tentando resolver o problema das pessoas eu sei que as pessoas às vezes gostam e gostariam que se resolvessem os problemas todos uma vez só mas isso não é possível e vamos tentando resolver alguns de vez em quando aqueles mais emergentes e mais prementes temos tentado resolvê-los E há alguma perspectiva de novos investimentos no Conselho que possa anunciar? Sim nós temos temos um concurso não terminou ainda um concurso que não foi feito por nós mas nós tínhamos uma licença para uma central de biomassa foi posta em concurso houve uma empresa só concorreu uma empresa só que houve outra empresa que não concorrendo a essa licença resolveu não concorrendo note-se resolveu fazer uma reclamação e pôs o concurso em tribunal e portanto estamos a aguardar era uma situação que nos iam criar ali cerca de 40 postos de trabalho até para a defesa da floresta era importante porque uma uma empresa desse desse calibre era mesmo junto era na zona onde são os terrenos da zona industrial do Arco de Baú portanto é estratégica também as pessoas procuraram saber as várias empresas estavam interessadas procuraram saber onde seria o local e de facto era um local por excelência depois só uma concorreu só uma que tinha capacidade para concorrer já tem outras em funcionamento no país e portanto tinha know-how tinha isso tudo e agora estamos a aguardar que o tribunal decida dar razão ou não à empresa que concorreu Mas ainda acredita que possa vir a ser uma realidade Acredito 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 completamente que vai ser uma realidade porque eu acho que a empresa que reclamou ou que colocou o processo em tribunal não tem absolutamente razão isto é se tivesse concorrido por qualquer motivo não tivesse algum problema iriam ter razão mas se não concorreu não sei porque é que colocou o processo em tribunal mas aguardamos com serenidade os tribunais irão decidir naturalmente Conselhos de Baixo tem encantos tem boa acessibilidade boa gastronomia boa gente mas não tem hotel há alguma perspectiva julgo que vai ter agora um novo parque campismo salvo erro sim de facto não existe nenhum hotel em cabeceiras de Baixo não é bem assim existe mas é pequeno ali junto ao continente para que as pessoas identifiquem há ali um pequeno hotel tem vinte e poucos quartos é pequeno de facto e não satisfaz as necessidades de quem nos procura temos para contrabalançar a falta do hotel temos várias casas de turismo e alojamento local que vão satisfazendo as necessidades de quem nos visita é preciso um hotel mas basta lá saber porquê ainda não nos procuraram por causa disso nós temos um terreno junto ao parque campismo que referiu que está destinado a um hotel mas há ali uma incongruência qualquer em termos de legislação e não nos permite também pôr aquilo ao serviço de um hotel não era a câmara que iria construir naturalmente mas poderíamos tentar colaborar com a empresa com o empresário que quisesse ali instalar um hotel o parque campismo está pronto foi aprovado o regulamento já do próprio parque campismo estamos também junto de alguns interessados porque nós a câmara não tem essa particularidade as câmaras não é só a nossa as outras todas elas não têm essa particularidade isto é de gerir parque campismo hotéis não tem portanto estamos a procurar pessoas que colaborem connosco nesse aspecto estamos a procurar nomeadamente com alguns empresários do ramo para que possam explorar aquele parque campismo não sei se vai ser possível já este verão ele estar à disposição ele não está acabado o parque campismo a primeira fase está nós queremos ainda lançar outra fase no futuro que é a construção de alguns bangalôs para que as pessoas também possam ter alguma comodidade o parque campismo é o que é é um parque campismo tem uma piscina ao lado tem um centro hípico ao lado tem um polo desportivo ao lado portanto tem todas as condições envolvente paisagística é fenomenal nesse aspecto e portanto eu tenho para mim que vai ser naturalmente uma estrutura que vai ter muito sucesso em cabeceiras e uma oferta já para este verão deseja isso pelo menos não vai ser fácil não vai ser fácil pô-lo a funcionar este ano porque como lhe disse o parque campismo não é uma estrutura para a qual as câmaras municipais não estão preparadas para não estão preparadas porque tem que dispor de muito know-how tem que se pôr de muita mão de obra tem que se pôr de muitas pessoas para estar a trabalhar ali no parque campismo e nós temos que entregar isso a quem percebe da matéria e é isso que estamos a procurar já há alguns interessados e portanto no futuro será uma realidade o parque campismo de cabeceiras de basto vamos terminar como começamos recebeu a câmara de cabeceiras de basto em 2015 a pergunta é isto impõe-lhe limitação de mandatos no próximo ano ou não? não não impõe pelo facto de ter entrado em 2015 inicialmente até pensei que era assim mas há algum tempo que sei que não é e portanto eu comecei com a câmara em 2015 faz agora nove anos dez anos do próximo ano é um ano muito redondo não impõe limitação de mandatos e portanto vamos ver o que é que acontece se realmente o partido não sei se é essa a pergunta a pergunta seguinte já sabe qual é é se vai recandidatar a presidência da câmara nas próximas eleições eu vou lhe responder muito direto também eu gosto do que faço eu gosto de ser presidente de câmara eu estou na câmara apenas por devoção não por ambição eu nunca tive a ambição de ser presidente de câmara uma das coisas que mais gostei na política foi ser presidente de junta fui durante 12 mais 4 16 anos 4 como secretário e 12 como presidente de junta foi uma escola muito importante para hoje ser presidente de câmara aliás eu digo que um bom presidente de câmara devia ser presidente de junta assim como um bom ministro devia ter sido presidente de câmara porque isto dá uma dá uma um nauau muito grande e um arcabou isso muito grande para e porquê porque os presidentes de câmara e assim como os presidentes de junta têm uma proximidade muito grande naturalmente refiro-me aos presidentes de câmara destes conselhos mais pequenos em Lisboa, Porto já não será já não será assim e portanto eu gosto de ser presidente de câmara estou aqui por devoção porque gosto da minha terra gosto da gente de cabeceiras de basto apenas isso me move mais nada agora em 2025 costuma ser que o futuro a Deus pertence neste caso aqui eu diria que o futuro pertence a Deus naturalmente mas pertence também ao Partido Socialista e à Conselha de Cabeceiras de Basto se a Conselha de Cabeceiras de Basto achar por bem que eu devo continuar eu estarei disposto e se os cabeceirenses depois também quiserem eu continuarei a ser presidente de câmara Francisco Alves muito obrigado eu que agradeço muito obrigado e aí e aí